Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos dar uma maciada nele primeiro, não é verdade? Vamos dar aquela maciada na carne, né Zoreba? Mostrar pra ele quem é que mano, você olha pra ele e fala Você tá fudido meu parceiro, não Suponha que eu sou A e N é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Hein? Quem é que tira o seu mel? Hein? Deixa a molinha no chão Não tenha dúvida quem Te traz o seu pro colchão Quem é que tira o seu mel? Te deixa a molinha no chão Acabou sua dúvida Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Gostaria de pedir a todos que estão assistindo esse vídeo Se gostou, deixa o like Se gostou do canal, se inscreva Vamos transformar esse canal em um grande canal Juntos nessa caminhada O meu compromisso com vocês é vídeo todo dia de comédia Buscando ter o máximo de risos possível Vamos nessa Juntos nessa caminhada Vamos lá Suponha que eu sou a E ele é o primeiro Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Vem! Quem te leva ao céu? Hein? Quem é que tira o seu mel? Te deixa a molinha no chão Não tenha dúvida Quem Te traz o céu pro colchão Quem é que tira o seu mel? Te deixa a molinha no chão Acabou sua dúvida Você não é mulher de ralela Do que esse disco já furou neve o pé Você olha pra ele e fala Você tá fudido meu parceiro Vamos dar uma maciada nele primeiro Na verdade Vamos dar aquela maciada na carne Mostrar pra ele quem é que mano Você olha pra ele e fala Você tá fudido meu parceiro Não brincou com a pessoa errada Blazer Tem muita moleque que já viu essa cena aqui Hein? Oh 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 Quem é que tira o seu mel? Quem é que tira o seu mel? Te deixa a molinha no chão Não tenha dúvida Quem Te traz o céu pro colchão Quem é que tira o seu mel? Te deixa a molinha no chão Acabou sua dúvida Não tem mais dúvida Não tem mais dúvida Ele é o bem Eu sou o ar Com quem você vai ficar Não tem mais dúvida Não tenha dúvida Ele é o bem Eu sou o ar Com quem você vai ficar Hein? Hein?